Em encontro com representantes da construção civil, o presidente Lula destaca obras federais e celebra avanços do Minha Casa Minha Vida. Caravana do PAC, ministros visitam obras no Rio Grande do Norte e reforçam investimentos federais na segurança hídrica. Hoje é dia de acompanhar as construções em Pernambuco. Educação inclusiva e de qualidade. Começa a Semana da Educação Profissional e Tecnológica. O objetivo é divulgar a modalidade de ensino e aumentar a atratividade. Chega ao Brasil mais um voo de repatriados do Líbano. Até agora, mais de 2.500 pessoas foram resgatadas. Hoje é quarta-feira, 27 de novembro. O Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode sempre nos acompanhar ao vivo pelas redes sociais e pela Rádio GOV. O presidente Lula participa hoje aqui em Brasília da abertura do Encontro Nacional da Indústria. Vamos ao local do evento, saber os detalhes ao vivo com a repórter Jéssica Gonçalves. Bom dia, Jéssica. Oi, Vanessa. Bom dia para você também. Bom dia para você que nos acompanha. É isso. E além do presidente Lula, a abertura do 14º Encontro Nacional da Indústria, aqui no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília, vai contar com a participação do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Durante o evento, o governo federal vai lançar o Observatório do Custo Brasil em parceria com o Movimento Brasil Competitivo. A iniciativa é uma ferramenta inédita de acompanhamento e reúne dados, estratégias e avanços para enfrentar os entraves à competitividade nacional. Principal evento de mobilização do setor, o ENAI é organizado pela Confederação Nacional da Indústria e conta com a participação de dirigentes das federações estaduais da indústria, além de associações setoriais e especialistas. Bom, Vanessa, a agenda do presidente Lula hoje também inclui uma reunião à tarde com o vice-presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Vital do Rego Filho, no Palácio do Planalto, e a sanção do projeto de lei que autoriza o aumento da participação da União no Fundo Garantidor de Operações. O objetivo desse projeto é garantir as operações contratadas no âmbito do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Vanessa. Ok, Jéssica, obrigada pelas informações, bom trabalho para você. Você vê aí a Jéssica Gonçalves nesse evento que vai começar a qualquer momento com a presença do presidente Lula e a gente vai transmitir ao vivo aqui no Canal GOP. E a parceria entre o setor público e privado para o desenvolvimento do país foi debatida em um encontro da indústria da construção. O evento é considerado o maior do setor de construção civil e incorporação imobiliária no Brasil. Além do presidente Lula, o Encontro Nacional da Indústria da Construção reuniu ministros, parlamentares e outras autoridades. O ministro das cidades, Jader Filho, destacou o sucesso do programa Minha Casa Minha Vida como resultado de uma parceria entre o governo e o setor da construção civil. Em 2022, o Minha Casa Minha Vida, ou no caso o programa habitacional, construiu 382, contratou 382 mil novas unidades habitacionais nesse país. No primeiro ano do governo do presidente Lula, lembrando aos senhores e as senhoras que as implementações que nós fizemos foram-se iniciadas só a partir do mês de agosto, nós já fechamos o ano passado com 491 mil novas unidades contratadas pelo governo federal. E aí, senhoras e senhores, isso não é pouco, isso é um recorde, é um recorde histórico de contratações de todo o período, quando a gente une tanto o Minha Casa Minha Vida subsidiado quanto o Minha Casa Minha Vida financiado, esse é um recorde histórico. E aí, presidente, ao final desse ano, as projeções, nós vamos concluir o ano de 2024 com mais um recorde, mais um recorde que o senhor vai poder dizer na história do Minha Casa Minha Vida, que nós vamos superar a marca de 600 mil novas unidades contratadas nesse país, gerando emprego, gerando renda, desenvolvimento e realizando o sonho da casa própria de muitas famílias nesse país. Em 2024, a construção civil registrou um crescimento de 5,7% nos lançamentos imobiliários e 15,24% nas vendas no primeiro semestre, em comparação ao mesmo período do ano passado. São 170 mil empresas e cerca de 3 milhões de trabalhadores formais e o setor é hoje o terceiro com maior salário de admissão, uma média de 2.300 reais. Saltamos em 2003 de 2,3 bilhões no mercado imobiliário para 260, mais de 260 bilhões. Pessoal, mais de 100 vezes em 20 anos. E o Minha Casa Minha Vida teve muito, muita influência nisso. Ele deu escala, ele deu capacidade das empresas melhorar a produtividade, treinar as equipes, vender e comprar muito material de construção, né, turma? Então, realmente, Minha Casa Minha Vida fez a diferença e isso é um fato que precisa ser comemorado. O presidente Lula reforçou o compromisso do governo federal de fortalecer a indústria da construção, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do país. E destacou a importância da parceria com o setor privado para o sucesso do Minha Casa Minha Vida. Se não fosse a compreensão empresarial, a gente não teria o sucesso que a gente tem no Minha Casa Minha Vida. E nós achamos que é isso mesmo. O governo, ele pode ser o indutor, mas o construtor é quem sabe construir. É quem sabe, é quem tem experiência, é quem tem expertise. E é que quem pode ajudar a tirar esse país da situação que ele é jogado. Olha, o presidente Lula recebeu o presidente da multinacional chinesa GWM. Ele foi convidado a participar da inauguração, no ano que vem, da fábrica da Great Wall Motors, aqui no Brasil. O repórter Pablo Mundin tem as informações. Com a expectativa de iniciar a produção de carros no Brasil a partir do ano que vem, a empresa chinesa GWM deve investir 10 bilhões de reais na fábrica instalada em Iracemápolis, no estado de São Paulo. O empreendimento também deve gerar mais de 700 empregos diretos. Investimentos que foram detalhados pelo presidente da marca, Parque X, em reunião com o presidente Lula, aqui no Palácio do Planalto. A GWM Internacional manifestou desejo em ampliar a produção no país, que deve iniciar com cerca de 45 mil carros por ano. Os investimentos se somam a outras marcas no Brasil. O presidente Lula destacou que a indústria automotiva não fazia investimentos significativos no país há cerca de 20 anos. Desde o ano passado, já são mais de 130 bilhões de dólares. Quanto à tecnologia de carros menos poluentes, o vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu o programa Mover, com foco em inovação e na descarbonização. Veja a seguir, começa a Semana Nacional e Tecnológica. A meta é divulgar a modalidade de ensino e aumentar a atratividade. A gente mostra os detalhes já já. Estamos de volta e vamos falar de projetos sobre inteligência artificial, realidade virtual e tecnologia, além de iniciativas sobre diversidade e inclusão. Essa é a programação da Quarta Semana Nacional da Educação Profissional, que traz mais de 400 projetos de 56 instituições espalhadas pelo Brasil e que recebe em Brasília estudantes das redes de ensino pública e privada. Para Luana, que é uruguaia e não fala português, a possibilidade de estudar em uma instituição binacional é um privilégio, já que pode ter contato diário com uma cultura diferente. A binacionalidade, para mim, é um grande privilégio, porque eu sempre, toda a vida, vivo em Uruguai, eu me criei em Uruguai, tenho padres uruguaios, então a binacionalidade me abriu as portas, há mais oportunidades, porque estou fazendo um curso técnico, que é informática para a internet, então é bem unido, porque posso falar com pessoas que eu não conhecia antes, em outro idioma. Aluna do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense, a Luana está tendo duas grandes oportunidades. Além da emoção de viajar pela primeira vez de avião, ela também poderá mostrar seu projeto de intercâmbio cultural para estudantes da quarta edição da Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica. Para mim, vir a Brasília foi bem emocionante, porque é uma oportunidade bem grande para mim, não estou muito acostumbrada, já que no Uruguai não tem tanta oportunidade, mas foi bem emocionante, foi a minha primeira vez no avião, então foi um conjunto de novas experiências. Já a Fernanda, que faz o curso técnico e informático e fala português fluentemente, a experiência de estudar em uma escola binacional é importante para integrar as culturas dos dois países vizinhos. No começo, a gente acha que não vai se dar bem também com as outras pessoas, porque é uma coisa muito diferente para quem vem do Uruguai, por exemplo, é muito diferente. Eu descobri o IFSU por um projeto do próprio IFSU, que eles vão nos liceus de Rivera, mostrar o campus, os cursos e convidando a gente para participar. A nossa experiência como uruguaios é bem acolhedor, porque eles nos tratam muito bem, eles nos ajudam se a gente não entende algum trabalho, uma coisa, eles traduzem para a gente e as provas podem ser feitas tanto em espanhol como em português. Com o tema Inovação, Inclusão e Sustentabilidade, a Feira Nacional de Educação acontece em Brasília até o dia 28 de novembro e apresenta debates, palestras, oficinas e projetos estudantis, como o da IFSU, que possibilita experiências de intercâmbio sem a necessidade de documentos ou autorizações especiais. Surgiu então essa ideia de propor cursos binacionais. E aí, o que a gente alcançou a partir dessa ideia? Desde 2010, nós temos ativo o projeto dos cursos binacionais. Então, 50% das vagas de qualquer curso é destinado para brasileiro e outros 50% para uruguaios. Durante a abertura do evento, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação lembrou da importância da educação na formação da cidadania e a qualidade do ensino brasileiro. Vocês são responsáveis por uma grande ampliação do acesso à formação técnica e de nível superior, pela expansão do ensino médio integrado, atuando na pesquisa, na extensão e inovação, promovendo a divulgação científica e os institutos federais, institucionalizados em 2008 pelo nosso presidente Lula, como aqui já falei, são hoje a maior rede de educação profissional, científica e tecnológica do nosso país. E com a maior capilaridade nesse país continental. Para Camilo Santana, iniciativas como a Semana Nacional de Educação Profissional contribuem para a estratégia de promover os institutos federais e divulgar o ensino técnico profissionalizante. O plano do governo é integrar as matérias do ensino técnico como créditos para o ensino superior. Nós discutimos as mudanças do ensino médio brasileiro, nós fizemos uma consulta aos alunos brasileiros. 80% dos alunos do ensino médio brasileiro querem o ensino médio concomitante ou integrado ao ensino técnico. Ano passado, o Congresso Nacional aprovou e o presidente Lula sancionou, nós vamos regulamentar agora a política nacional de educação tecnológica e profissional para o país. E um dos pontos importantes dessa política é permitir, como tem aqui o Felipe e outros jovens que fazem o ensino técnico, que querem ir para a universidade, é aproveitar as disciplinas ou os créditos do ensino técnico para a universidade. Já servir como antecipação para serem aproveitadas na universidade. É uma coisa extraordinária essa política de criação e de fortalecimento dos índices no país inteiro, feita pelo presidente Lula nas suas gestões, seguido pela presidenta Dilma, e agora retomando esse papel e esse protagonismo dos institutos federais no Brasil inteiro. Vocês estão demonstrando aqui. Essa é uma amostra da capacidade do povo brasileiro, da capacidade da escola pública, da capacidade da universidade pública, dos estudos federais públicos, da competência dos nossos profissionais, técnicos e professores, e da qualidade dos nossos alunos. E por falar em tecnologia, ministros e secretários de governo digital de 25 países da América Latina e Caribe se reúnem esta semana em Brasília. A ministra Esther Dweck defendeu o avanço tecnológico aliado à inclusão. Esse é um desafio, pois todos os avanços tecnológicos precisam ser adaptados às realidades e necessidades de cada país e suas singularidades. Como região, precisamos trabalhar conjuntamente para avançarmos a cooperação para promover a integração regional e oportunidades para os nossos países e as nossas populações. É urgente a necessidade de superação do hiato digital. O reconhecimento de que infraestruturas digitais não serão universalizadas apenas por forças do mercado, A preocupação com a soberania, a acessibilidade, multilinguismo, proteção à herança histórica e cultural e resiliência a desastres e a defesa da transferência de tecnologia e da democratização de governança digital devem ser nossa prioridade. Acelerar as obras ainda não concluídas do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Esse é o objetivo da caravana do PAC que percorre o país. Hoje, ela está em Pernambuco, mas já passou pelo Maranhão e Ceará e esteve nesta terça-feira no Rio Grande do Norte. A ideia é finalizar o quanto antes obras que possam melhorar a qualidade de vida da população, como, por exemplo, saneamento, água e moradia. Lançado em agosto de 2023, o novo PAC tem previsão de investir R$ 1,8 trilhão e R$ 800 bilhões em obras por todo o país. Para agilizar o andamento delas, a caravana do PAC do governo federal visita os estados e nesta terça-feira foi a vez do Rio Grande do Norte. No estado, o investimento previsto pelo novo PAC é de quase R$ 29 bilhões, com 720 obras. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, comentou o andamento delas no estado. Outra obra que segue no ritmo muito acelerado, é uma das obras de melhor execução no país, do PAC, que é o Apodi, o canal do Apodi, que é uma obra estruturante também, que está no ritmo muito acelerado. E até o ano que vem, nós teremos a conclusão dessa obra, de dois trechos dessa obra. e ela completa até 2026, mas o ritmo está acima da média de todas as obras do PAC. O Rio Grande do Norte tem mais de 65% das obras do PAC em execução financeira. O percentual é o maior de todo o país. Segundo o ministro Rui Costa, o balanço da visita é positivo, mas é preciso acelerar as obras que são de responsabilidade municipal. Uma reunião com as lideranças municipais, líderes de associações de prefeitos, de consórcios de prefeitos, para que eles nos ajudem nessa mobilização das obras que são executadas pelos municípios. É importante porque essas obras estão um passo atrás do ritmo das obras executadas pelo governo federal e do governo do estado. Então nós queremos agora, passada a eleição, pedir que os prefeitos eleitos e os reeleitos, coloquem todas as energias para a gente contratar essas obras do PAC e trazê-las para o mesmo ritmo de execução do estado e do município. O Ministério de Portos e Aeroportos iniciou uma série de roadshows para apresentar o leilão de 51 aeroportos regionais da Amazônia Legal e do Nordeste com previsão de quase 3 bilhões e meio de reais em investimentos na modernização desses terminais. O leilão ocorrerá em maio de 2025 após a publicação do edital em fevereiro. O ministro Silvio Costa Filho ressaltou a importância da regionalização do transporte aéreo e da aceleração do desenvolvimento com ampliação da malha. A gente, depois de muito trabalho, conseguimos construir essa proposta conjunta ao lado da ANAC, ao lado do TCU, ao lado das próprias concessionárias e o que nós queremos é lançar esse desafio. A gente tem uma meta ousada no primeiro momento é avançar já com 50 aeroportos regionais, essa é a primeira etapa do programa. Depois, a gente está trabalhando para lançar a segunda etapa do programa. Nós estamos falando aí da possibilidade nos próximos anos de 100 aeroportos regionais e isso vai ser muito importante para a gente poder consolidar uma aviação regional brasileira. Veja a seguir, CEP para todos, o endereço nas periferias é tema de encontro que debate inclusão social e cidadania nas comunidades. A gente volta já já. Estamos de volta, vamos falar de uma iniciativa para garantir segurança às mulheres que viajam sozinhas a turismo no Brasil e também para incentivar o empreendedorismo feminino no setor. Esta ação que está alinhada à iniciativa federal Brasil Sem Misoginia. Esse pontapé inicial que nós demos hoje aqui é um marco porque o Brasil precisa ser reconhecido como um Brasil seguro para as mulheres viajarem, para as mulheres fazerem turismo. O Brasil precisa ter esse título que é mais importante do que o título de uma Copa do Mundo. Ser um país onde as mulheres podem comprar uma passagem, podem se hospedar num hotel e podem aproveitar, se quiser acompanhada com a sua família, se quiser acompanhada com o seu companheiro, com a sua companheira, se quiser sozinha, pode fazer turismo com todo o conforto, com toda a infraestrutura e com toda a segurança que elas precisam. Chegou em São Paulo na madrugada desta quarta-feira o 13º voo da Operação Raízes do Cedro de repatriação de brasileiros no Líbano. A bordo, 150 passageiros. No total, o Brasil já resgatou 2.662 pessoas e 34 animais de estimação. No aeroporto de Guarulhos, os repatriados contam com serviços de atendimento e apoio do governo federal. E o convidado do programa Bom Dia Ministro desta quarta-feira foi o embaixador Mauro Vieira. Ele fez um balanço sobre a iniciativa brasileira da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza que tem já 148 adesões. Nós temos um total de 148 adesões entre países, instituições, organismos internacionais e instituições filantrópicas, como eu mencionei. E isso é muito importante e é uma das grandes conquistas do G20 durante a presidência do Brasil. Nós estamos criando uma espécie, foi criado, além dos fundos das reservas que vão ser postas à disposição para o financiamento das iniciativas em outros países, nós vamos pôr à disposição uma espécie de um banco de dados em que os outros países poderão saber o que o Brasil faz, o que outros países da América Latina, América do Sul faz, o que se faz na África. Então, isso é muito importante porque é, vamos dizer, compartilhar o conhecimento que se tem, articular e oferecer aos países, junto, obviamente, com a questão dos fundos e trabalhando muito proximamente com a FAO, com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. O ministro Mauro Vieira também falou sobre a Conferência do Clima, COP30, que será realizada no Pará, no ano que vem. Ele disse que este evento é uma meta de política externa do governo para que as autoridades internacionais possam conhecer a Amazônia de perto. A COP é uma conferência anual e muito importante e a COP30, que se realizará em Belém do Pará, vai ser extremamente importante, porque não só é também uma meta de política externa e política doméstica também do presidente Lula, desde o início, ele anunciou que ia apresentar a candidatura do Brasil para sediar a COP30 e disse, nesse momento, que queria que a COP30 fosse na Amazônia para que o mundo e os países que têm uma preocupação com a preservação do meio ambiente, das grandes florestas tropicais, conhecessem, tivessem um contato direto com a Amazônia e com uma cidade tão grande como é Belém, no coração da Amazônia. A COP30 vai ser muito importante porque vai ser um momento de revisão das metas anunciadas, as chamadas NDCs, que são as metas de preservação e de redução das emissões de gás de efeito estufa para que se tenha a garantia do acréscimo de, no máximo, 1,5% graus centígrados na temperatura global até 2030. Vai ser um momento importante, vai ser um momento de avaliação das metas apresentadas e dos resultados obtidos. CEP para todos. Representantes de diferentes setores discutem a importância do endereço nas comunidades periféricas e os impactos para a cidadania de milhões de brasileiros. O encontro tem como objetivo promover o diálogo entre diferentes atores envolvidos na questão do endereçamento nas periferias. O intuito é buscar soluções para a ausência de endereços formais em áreas periféricas, o que compromete o acesso a direitos e serviços essenciais, como é o caso do assentamento Dorothy Steng, lar de 750 famílias em Sobradinho, no Distrito Federal. O local recebeu investimentos de R$ 2,5 milhões do governo federal para a implementação do Plano de Ação Periferia Viva. O dinheiro será utilizado para desenvolver um projeto em parceria com o programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. O projeto visa melhorar a infraestrutura e promover o desenvolvimento socioeconômico. Por exemplo, quando tem um incêndio em um barraco, é muito difícil o bombeiro encontrar. Quando precisa de uma ambulância, quando a gente tem muito idoso, muita criança, muitas mulheres grávidas, vai ter uma emergência, o bombeiro não acha porque não temos um CEP, não temos um endereçamento, não temos identificação dos endereçamentos, das ruas, nome de um, não temos nada. Quando vai receber alguma encomenda, por exemplo, a gente tem que ir lá na BR, lá embaixo, na 440, porque os carros não entram porque não conhecem, não tem endereçamento, não tem nada que segure ele, que aquela entrega é naquele local. então as famílias tem que descer lá da última casa, se for lá, e pegar lá embaixo, na 440. Então assim, é muito complicado. O endereço nas periferias é fundamental para garantir a dignidade e a cidadania de milhões de brasileiros. Ele não apenas permite o mapeamento adequado desses territórios, mas também facilita a codificação postal, essencial para o acesso a serviços e políticas públicas. Uma das iniciativas que está sendo discutida neste encontro é o projeto CEP para Todos, realizado pelos Correios em parceria com a Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades. Em setembro deste ano, a ação contemplou cinco territórios da cidade de São Paulo por meio de um projeto piloto que cadastrou novos endereços com a finalidade de ampliar o acesso dos moradores a serviços essenciais. A ideia é que a gente expanda muito a produção do CEPs, que a gente leve dignidade às comunidades, que a gente coloque postos dos Correios também em áreas em que a população mais precisa. Aqui, por exemplo, em Brasília, tem a comunidade Sol Nascente que nós já anunciamos também que colocaremos um ponto de coleta lá e cada vez mais vamos ampliar a presença dos Correios onde a população precisa. A falta de um endereçamento adequado tem impacto no processo de coleta de dados do IBGE, por exemplo, e no mapeamento correto das comunidades, comprometendo a eficácia desses processos. Então, essa ausência de endereçamento pode gerar, sim, omissão. Omissão de domicílios, uma omissão de população, impactando na cobertura das nossas pesquisas e na cobertura do censo. A cidadania postal envolve também o direito, o direito de participar das pesquisas e dos censos e de fazer parte do retrato nacional. O GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, responsável pela proteção e escolta da presidência da República, completou 86 anos. Esse setor também planeja e coordena atividades de segurança da informação na administração pública federal, incluindo a defesa cibernética. Recentemente, o GSI criou o Centro Nacional de Gerenciamento de Emergência Nuclear para monitorar ações em situação de risco nuclear em território brasileiro. Veja na reportagem de Cleide Lopes. O treinamento é constante. Militares que fazem a segurança do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin precisam estar em plena forma. O trabalho exige elevado grau de qualificação e o grupo é treinado para agir em diversas situações de perigo. Nos simuladores, os militares aprendem a escapar de emboscadas com golpes e contra-golpes. E no stand de tiros, treinam até atingir o alvo em nível de excelência. nesses anos todos destaca-se a atividade de segurança presidencial, mas nós queríamos também apresentar para vocês outras atividades que são desenvolvidas pelo GSI e são pouco conhecidas, não apenas externamente, mas até mesmo dentro aqui da presidência da república. O setor também planeja e coordena atividades de segurança da informação na administração pública federal, incluindo segurança cibernética. E há dois anos foi inaugurado o Centro Nacional de Gerenciamento de Emergência Nuclear, um setor integrado à estrutura operacional do GSI para gerenciar ações em situação de risco nuclear do território brasileiro. O objetivo do Centro de Gerenciamento é prestar assessoria para as decisões do governo federal em caso de uma emergência nuclear. Tantas ações e lá se vão 86 anos de história do Gabinete de Segurança Institucional, que é responsável pela proteção e resguardo quando o assunto é a segurança de autoridades máximas do nosso país. Em tempos atrás, o Gabinete de Segurança Institucional já foi chamado de Gabinete Militar, Casa Militar e só em 2016 definitivamente passou a ser GSI. E em 2019 se transformou em setor central do sistema de proteção ao programa nuclear brasileiro. E é nesta sala do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, setor integrado à Presidência da República, que são planejadas as ações de assistência direta ao presidente e ao vice-presidente. O GSI também zela pela segurança dos locais de trabalho das autoridades, como o Palácio do Planalto e das residências, como o Palácio da Alvorada. Hoje estão em construção duas guaritas que irão contribuir para o controle de acesso de forma mais adequada. Essas guaritas hoje em construção estão no Palácio da Alvorada e na Igreja do Torque. Ao término dessas duas será contemplado o Palácio do Planalto e o Palácio de Abulú. As guaritas têm a mesma planta e a mesma finalidade. E o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal Gov segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, eventos ao vivo, serviços para você, cidadão. Uma ótima quarta-feira. Tchau! 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 Tchau!